Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de amor e compaixão, estamos aqui, ó Pai, neste momento para te louvar, para te bendizer, para te enaltecer na beleza da tua santidade, porque só o Senhor é Deus. Tu és digno de honra, Pai, de glória, de louvor, de adoração nos céus e na terra e debaixo da terra, Pai. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, e por acreditar na tua manifestação, no teu poder, nós estamos aqui, ó Pai, a gente de ti rogando as tuas bênçãos, ó Pai, para que o Senhor venha abençoar, ó Pai, neste momento, de uma forma especial, cada noivo, ó Pai, abençoa os noivos, ó Deus, o noivo, ó Pai, abençoa o noivo, ó Pai, esta pessoa que está noivo, Pai, abençoa ele, para que cuide da sua noiva, ame e se entregue profundamente, ó Pai, seja verdadeiro, autêntico, sincero, Pai, abençoa o noivo, Deus, amado, seus projetos, seus sonhos, objetivos, suas metas, ó Pai, que tenha idealizado para o futuro casamento que irá ocorrer, ó Pai, abençoa o noivo, Senhor, Deus eterno, Deus bendito, Deus maravilhoso, nós rogamos a ti, ó Pai, que o Senhor venha derramar das tuas ricas bênçãos sobre cada noivo, cada um, ó Pai, desses homens que estão, ó Pai, noivo, agora, Pai, abençoa, abençoa o noivo, cada noivo, Pai, abençoa em nome de Jesus e nessa nova família que vai ser futuramente constituída, ó Pai, abençoa o noivo, abençoa, abençoa agora, Pai, derrama das tuas bênçãos agora, agora, em nome de Jesus, declaramos vitória, vitória e bênção, benção, seja abençoado, cada noivo agora, em nome de Jesus, abençoado, 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 em nome de Jesus, vitória, vitória, vitória e bênção, em nome de Jesus.